Nesse forró Para dançar, tem que ter obsessão Quero ouvir todos cantando Comigo assim no salão Para dançar, tem que ter obsessão Quero ouvir todos cantando Comigo assim no salão É Fabiana, é Fabiana É Fabiana que eu amo de coração É Fabiana, é Fabiana Foi pra você que eu fiz essa linda canção É Fabiana, é Fabiana É Fabiana que eu amo de coração É Fabiana, é Fabiana Foi pra você que eu fiz essa linda canção Nesse forró Quero ouvir quem dança mais Vou convidar uma loira, uma morena e um rapaz Nesse forró Quero ouvir quem dança mais Vou convidar uma loira, uma morena e um rapaz Para dançar, tem que ter obsessão Quero ouvir todos cantando Comigo assim no salão Para dançar, tem que ter obsessão Quero ouvir todos cantando Comigo assim no salão É Fabiana, é Fabiana É Fabiana É Fabiana que eu amo de coração É Fabiana, é Fabiana Foi pra você que eu fiz essa linda canção É Fabiana, é Fabiana É Fabiana que eu amo de coração É Fabiana, é Fabiana Foi pra você que eu fiz essa linda canção É Fabiana, é Fabiana, é Fabiana que eu amo de coração É Fabiana, é Fabiana, foi pra você que eu fiz essa linda canção Alô galera de Arari, essa é pra vocês meus irmãos Tem muita gente chegando, vem também se divertir Vem participar do grande festival de Arari Tem muita gente chegando, vem também se divertir Vem participar do grande festival de Arari Quando chega o mês de junho, na praça do folclore Tem o nosso bumbaboi, é festa, o polvão, o cibole Tem a dança cabuíra, vocês nunca viram assim Vem conhecer a maré do nosso rio Meari Chegando o mês de setembro, tem festa de melancia Tem forró e bumbaboi, cacoria e quadrilha Tem muita melancia pra você saborear Quem visita Arari, com certeza vai gostar Tem que pesar melancia, pra saber qual é maior Vocês vão sentir o clima comigo no carimbó Tem que pesar melancia, pra saber qual é maior Vocês vão sentir o clima comigo no carimbó Tem que pesar melancia, pra saber qual é maior Vocês vão sentir o clima comigo no carimbó Tem que pesar melancia, pra saber qual é maior Tem que pesar melancia, pra saber qual é maior Vocês vão sentir o clima comigo no carimbó Simão, meus amigos, vocês que ainda não conhecem o festejo de Arari Venha pro festival de melancia Tem muita gente chegando, vem também se divertir Vem participar do grande festival de Arari Tem muita gente chegando, vem também se divertir Vem participar do grande festival de Arari Quando chega o mês de junho, na praça do folclore Tem o nosso bumbaboi, é festa, o povão se bole Tem a dança capoeira, vocês nunca viram assim Vem conhecer a maré do nosso rio Meari Chegando o mês de setembro, tem festa de melancia Tem forrói, bumbaboi, cacoria e quadria Tem muita melancia pra você saborear Quem visita Arari, com certeza vai gostar Tem que pesar melancia pra saber qual é maior Simão Música Música Eu andando pelo mato achei um pássaro esquisito Eu levei ele pra casa, minha mulher achou bonito Botou ele na gaiola e falou nós vamos criar É o filho de rolinha, não deixa ninguém pegar Lá tem as penas pretas Tem a cabecinha loura, fui pra casa da vizinha Esconderam minha rola Voltei pra casa triste Porque a rola foi embora Falei pra dona Maria, foi a filha da senhora Lá ficou muito cera A filha dela sorriu, soltou ela, abriu as pernas e a danadinha sumiu Ela pega minha rola Ela amassa minha rola Prende a bichinha nas pernas porque ela é muito tola Ela fez essa maldade E logo logo adoeceu Por seis meses ou sete meses a barriga dela cresceu Ela agora vai pagar Ela vai ter que pagar Isso é pra criar juízo Quando vê mais rola brava não pegar mais pra brincar Ela vai ter que pagar Ela agora vai pagar Isso é pra criar juízo Quando vê mais rola brava não pegar mais pra brincar Eu andando pelo mato achei o pássaro esquisito Eu levei ele pra casa, minha mulher achou bonito Botou ele na gaiola e falou nós vamos criar É um filho de rolinho e não deixa ninguém pegar Ela tem as pernas pretas Tem a cabecinha loura Fui pra casa da vizinha e esconderam minha rola Eu voltei pra casa triste Porque a rola foi embora Falei pra dona Maria Foi a filha da senhora Ela ficou muito séria A filha dela sorriu, soltou ela, abriu as pernas e a danadinha sumiu Ela pega minha rola Ela amassa minha rola Prende a bichinha nas pernas porque ela é muito tola Ela fez essa maldade E logo, logo adoeceu Por seis meses ou sete meses a barriga dela cresceu Ela fez essa maldade E logo, logo adoeceu Por seis meses ou sete meses a barriga dela cresceu Ela agora vai pagar Ela vai ter que pagar Isso é pra criar juízo Quando vê uma rola brava não pegar mais pra brincar E aí gatinha, quando você vê uma coisa quieta Não mexe, hein Simbora Alô, Leonel Essa olha pra você, velho Tô chegando Seu delegado, hoje eu vim aqui saber Quero por sim, eu me dizer o que foi que aconteceu Seu delegado, ele é amigo meu E veio pra cidade e a fome apareceu E sem dinheiro no restaurante o meu E a dona do hotel chamou a polícia e prendeu Seu delegado, colônia é o Tadeu E eu quero pagar a conta, mas ninguém me atendeu Fala pra mim o que foi que aconteceu Seu delegado, aonde coloco o meu Aonde coloco o meu Seu delegado, solte logo esse homem Esse homem passou fome, esse homem já sofreu Seu delegado, por isso que sou mais eu Fala pra mim, aonde coloco o meu Seu delegado, aonde coloco o meu Seu delegado, aonde coloco o meu Aonde coloco o meu Aonde coloco o meu Seu delegado, aonde coloco o meu Aonde coloco o meu Seu delegado, aonde coloco o meu? Eu sou, eu sou, eu sou, sou um caçador Eu vou, eu vou, eu vou rever meu amor Eu sou, eu sou, eu sou, sou um caçador Eu vou, eu vou, eu vou rever meu amor Tô indo agora pro meu lugar Meus amigos vamos passear Tô indo agora pro meu lugar Até viado nós vamos pegar Viado do mato é bicho corredor Precisa cachorro pra lhe acompanhar Na cidade é bem diferente Eu vejo o viado aqui na minha frente Na cidade é bem diferente Eu vejo o viado aqui na minha frente Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim Simão! Eu sou, eu sou, eu sou, sou um caçador Eu vou, eu vou, eu vou rever meu amor Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um caçador Eu vou, eu vou, eu vou rever meu amor Tô indo agora pro meu lugar Com meus amigos vamos passear Tô indo agora pro meu lugar Até viado nós vamos pegar Viado do mato é bicho corredor Precisa cachorro pra lhe acompanhar Na cidade é bem diferente Eu vejo o viado aqui na minha frente Na cidade é bem diferente Eu vejo o viado aqui na minha frente Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim Tá sim, tá sim O viado tá olhando pra mim O que que essa mulher tem Que as outras mulheres não tem Olha que a fila tá grande Eu tô de olho também Um pagando só pra ver Outros pra passar a mão E eu que não sou nada bobo Eu vou comer esse bichão Vou casar com essa donzela Vou levar ela pra mim Dá tudo o que ela precisa Fazer amor, dá carinho Vou levar ela pra cama A lábia vai ser assim Ela não vai resistir Vai me dar o seu bichinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou pagar qualquer preço Mas eu como danadinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou comer o chucu Coelhinho Eu vou pagar qualquer preço, mas eu como danadinho O que que essa mulher tem, que as outras mulheres não tem Olha que a fila tá grande, eu tô de olho também Um pagando só pra ver, outros pra passar a mão Eu que não sou nada bobo, eu vou comer esse bichão Vou cada com essa donzela, vou levar ela pra mim Dar tudo que ela precisa, fazer amor, dar carinho Vou levar ela pra cama, a lábia vai ser assim Ela não vai resistir, vai me dar o seu bichinho Eu vou comer o seu coelhinho Eu vou pagar qualquer preço, mas eu como danadinho Eu vou comer o seu coelhinho Eu vou pagar qualquer preço, mas eu como danadinho Eu vou... Eu vou... Eu vou pagar qualquer preço, mas eu como danadinho Eu vou gostar pra vocês, é ritmo de carimbó É uma dança gostosa, quem falou foi a vovô Elizabeth dançando falou, essa é bem melhor Se você não tem ninguém, você pode dançar só Se você não tem ninguém, você pode dançar só Toca, toca DJ, esse carimbó rascado É a dança do momento e já foi dança no passado Quando toca um carimbó, alegra meu coração A galera se agita e invade no salão A galera se agita e invade no salão É no salão, é no salão Que a galera tá dançando e arrastando o pé no chão É no salão, naquele salão Eu também já tô de olho na filha do seu João É no salão, é no salão E a galera tá dançando e arrastando o pé no chão É no salão, naquele salão Eu também já tô de olho na filha do seu João Eu vou mostrar pra vocês, é ritmo de carimbó É uma dança gostosa, quem falou foi a vovô Elizabeth dançando falou, essa é bem melhor Se você não tem ninguém, você pode dançar só Se você não tem ninguém, você pode dançar só Toca, toca DJ, esse carimbó rasgado É a dança do momento e já foi dança no passado Quando toca um carimbó, alegra meu coração A galera se agita e invade no salão A galera se agita e invade no salão É no salão, é no salão E a galera tá dançando e arrastando o pé no chão É no salão, naquele salão Eu também já tô de olho na filha do seu João É no salão, é no salão É no salão, é no salão E a galera tá dançando e arrastando o pé no chão É no salão, naquele salão Eu também já tô de olho na filha do seu João E a galera tá dançando e arrastando o pé no chão Saio cedo pro serviço, procuro só trabalhar Saio cedo e volto tarde, não dá nem pra relaxar Minha mulher é ciumenta e se danar só pra brigar Chega a noite e eu me deito, mas não dá pra descansar Porque tem o corujão que passa a noite a xia Meus amigos falam tanto e me convidam pra matar Eu vou matar o corujão Toda noite, todo dia, pra acabar com a confusão Para a coruja, deixa eu dormir Toda noite ela canta nesse pé de açaí Para a coruja, deixa eu dormir Toda noite ela canta nesse pé de açaí Saio cedo pro serviço, procuro só trabalhar Saio cedo e volto tarde, não dá nem pra relaxar Minha mulher é ciumenta e se danar só pra brigar Chega a noite e eu me deito, mas não dá pra descansar Porque tem o corujão que passa a noite a xia Meus amigos falam tanto e me convidam pra matar Eu vou matar o corujão Toda noite, todo dia, pra acabar com a confusão Eu vou matar o corujão Toda noite, todo dia, pra acabar com a confusão Para a coruja, deixa eu dormir Toda noite ela canta nesse pé de açaí Para a coruja, deixa eu dormir Toda noite ela canta nesse pé de açaí Para a coruja, deixa eu dormir Toda noite ela canta nesse pé de açaí Viva! Lili era zanhadinha e não gostava de estudar Seu negócio era correr nas calçadas e namorar Um dia ela escorregou, bateu de boca no chão Machucou sua cabeça e foi mais uma confusão Pra levar no hospital, você tem que dar um jeito Lá não tinha ambulância, mesmo estava no consenso Colocar ela na rede, depois amarrar um pau Quando chegou lá a maca, Lica foi passando mal Ai amor, ai amor, tá doendo seu doutor Tá ardendo a boquinha, só a cabeça passou Ai amor, ai amor, não faz darem pra sorrir Quero saber como foi que Lica chegou aqui Lica veio na rede, Lica veio na rede Lá não tinha ambulância, Lica veio na rede Lica veio na rede, Lica veio na rede Lá não tinha ambulância, Lica veio na rede Chimão! É com muito prazer e satisfação que eu convido meu filho Fábio pra fazer parte do meu mais novo CD É com você Fábio! O prazer é todo meu pai, está participando do seu mais novo CD Volume 3, simbora! Lili era sonhadinha, não gostava de estudar Seu negócio era correr, nas calçada e namorar Um dia ela escorregou, bateu de boca no chão Machucou sua cabeça, foi mais uma confusão Pra levar no hospital, você tem que dar um jeito Lá não tinha ambulância, pesquisava no conceito Colocar ela na rede, depois amarrar um pau Quando chegou lá a maca, Lica foi passando mal Ai amor, ai amor, tá doendo seu doutor Tá ardendo a boquinha, só a cabeça passou Ai amor, ai amor, não vai dar nem pra sorrir Quero saber como foi que Lica chegou aqui Lica vem na rede, Lica vem na rede Lá não tinha ambulância, Lica vem na rede Lica vem na rede, Lica vem na rede Lá não tinha ambulância, Lica vem na rede Lica vem na rede, Lica vem na rede Lá não tinha ambulância, Lica vem na rede Lica vem na rede, Lica vem na rede Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Sou viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu gosto de forró, sou louco por mulher Eu gosto de forró, sou louco por mulher A minha prima anda com viciado em cachaça, rapariga e cabaré Eu não dou recado Arrumar mulher pra homem, cê é coisa de viado Cê é coisa de viado, cê é coisa de viado Arrumar mulher pra homem, cê é coisa de viado Cê é coisa de viado, cê é coisa de viado Arrumar mulher pra homem, cê é coisa de viado Simão! O homem que leva a carta de outro homem pra mulher O rei de rapariga você já sabe quem é É aquele que dá recado de outro homem pra mulher Minha vizinha arranjou o namorado Foi na base do recado e a danada se deu bem E o marmanjo que levou o recado dela Hoje vive lamentando na solidão sem ninguém A minha prima anda com bichinho na mão Passeia de raio e luxo e mora em uma mansão E o coitado vive sozinho reclamando Chorando e se maldizendo, tá se valendo da mão E o coitado vive sozinho reclamando Chorando e se maldizendo, tá se valendo da mão O rei de rapariga você já sabe quem é O homem que leva a carta de outro homem pra mulher O rei de rapariga você já sabe quem é É aquele que dá recado de outro homem pra mulher E eu nunca fiz isso e eu não faço não Faço nem pro meu irmão, nem que seja o delegado Quando eu me invoco, procuro e não dou recado Arrumar mulher pra homem, isso é coisa de viado Isso é coisa de viado Isso é coisa de viado Arrumar mulher pra homem, isso é coisa de viado Isso é coisa de viado Arrumar mulher pra homem, isso é coisa de viado Chivo Chivo Se inscreva no canal Se a coisa já tava preta, agora ficou pior Colocar esse prefeito e nada ficou melhor Só se vê o desemprego e o povo passando mal E as propostas de campanha esqueceram, não sai não Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Quem visita essa cidade vai ter muito o que falar Vai pular igual macaco se não quiser se atolar Em toda rua da cidade tem buraco pra danar E a galera se pergunta O din-din pra onde é que vai Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Chega a época de campanha Da gente vão se lembrar Vão bater de porta em porta A promessa não vai faltar Depois que recebe o pão e a faca pra cortar Pega a faca, bota fora Tá pensando só em si Pega o pão, come sozinho Nem pensar e dividir Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar 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 Ainda existe alguns babacas No popular é babão Nunca teve benefício no poço nem um tostão Para não perder o peito Falei se prefeito é bom Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Simó! Se a coisa já tava preta Agora ficou pior Colocar esse prefeito E nada ficou melhor Só se vê o desemprego E o povo passando mal E as propostas de campanha Esqueceram não sai não Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Quem visita essa cidade Quem visita essa cidade vai ter muito o que falar Vai pular igual macaco se não quiser se atolar Dentro da rua da cidade Dentro da rua da cidade tem buraco pra danar E a galera se pergunta O din-din pra onde é que vai Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Chega a época de campanha Da gente vão se lembrar Vão bater de porta em porta A promessa não vai faltar Depois que recebe o pão E a faca pra cortar Pega a faca, bota fora Tá pensando só em si Pega o pão, come sozinho Nem pensa em dividir Ai meu pai, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, só você pode ajudar Ainda existe alguns babacas No popular é babão Nunca teve benefício no bolso Nem um tostão Para não perder o peito Falei se prefeito é bom Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ainda existe alguns babacas No popular é babão Nunca teve benefício no bolso Nem um tostão Para não perder o peito Falei se prefeito é bom Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, desse jeito assim não dá Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, só você pode ajudar Ai meu Deus, só você pode ajudar